Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chega, pega, pega, pega Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chega e pá, e pá, e pá Aqui o esquema é bem diferente Quem quiser venha com a gente Pode vir, pode chegar Vai ter furia e muita curtição Hoje o moído vai ser bom e a balada vai bombar Se a mulherada abobia, nós passa o peixe na balada Nós tá contente, agitando sem parar Tem muita agata e pirita de montão Tá liberada, pegação a noite inteira vai rolar Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chega, pega, pega, pega Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chega e pá, e pá, e pá Alô Renner, vem com a gente pra essa balada Alô Bruno e Marlo, tamo juntos parceiros Aqui o esquema é bem diferente Quem quiser venha com a gente Pode vir, pode chegar Vai ter furia e muita curtição Hoje o moído vai ser bom e a noite inteira vai bombar Bebida pra beber, mulher pra nós pegar E no final da festa não tem conta pra pagar O sistema é liberado, tem mulher pra todo lado Então não perca tempo, vem correndo, vem pra cá Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chegar e pá, e pá, e pá Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chegar e pá, e pá, e pá Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chegar e pegar, pegar, pegar Hoje aqui nessa balada a mulherada é open bar É só chegar e pá, e pá, e pá Música Amém